Oi gente, eu acho que encontrei o aplicativo, ninguém me falou, fui procurar sozinho Mas, bem, espero que esteja gravando Ó, tô entrando aqui, deixa eu ver se tá continuando Gente, vai continuar, boa gente Legal, deixa eu voltar lá pro Sonic 10, legal Gente, ó, eu acabei de encontrar dois, mas pelos comentários, um que era Master Screen Gravador de áudio para jogos no YouTube, tal, né Aqui, gente, ó, eu vou mostrar tudo que eu tenho no jogo, tudo que eu ganho Né, eu tô animado Que pra quem tem Sonic 10, vou dar umas dicas, né Bem, tá continuando o vídeo, espero Se você tá vendo aí a tela do Sonic correndo, quer dizer que tá pegando Ah, espero Entrei, gente Deixa eu abrir Vou dizer, gente, vou deixar no mudo o jogo Pronto Pronto, agora dá pra eu me ouvir, bom O que tem aqui dentro? Oh, uma boa Ah, eu não vou conseguir, eu nunca consigo Ah, consegui Gente, consegui a Blaze Gente, acabei de conseguir uma Blaze Aqui, gente, ó Ó, a Blaze aqui, gente Vou jogar com ela Gente, vou jogar com ela Que da hora Eu achei que eu não ia conseguir Eu nunca consigo Gente, eu deixei no mudo Pra vocês poderem ouvir, né Eu quero Eu vou baixar um pouquinho o som, tá É porque eu fiquei muito alto o meu jogo Já tá Já começou Olha, gente Minha classificação tá em décimo lugar Bem, deixa eu mostrar já pra vocês As minhas skins Sonic Knuckles M Charm Ai, Charm foi difícil Queen Eu tive que superar sete dias pra ganhá-la Blaze Eu achei que ia ser impossível conseguir Silver Gente Não vão me chamar de rico Por causa que o Silver Eu consegui no evento Excalibur Sonic Também Consegui no evento Ser Lancerlot Também consegui no evento Hum Eu já joguei hoje Giné Eu vou pôr na música, gente Pronto, gente Estamos Voltando Para o jogo Agora com música Nossa Gente A noite eu vou mandar outro vídeo Tudo bem A noite eu vou mandar outro vídeo pra vocês Jogando Mas antes que eu vou jogar Paul Paul Qualquer joguinho Gente Eu só não posso dividir a net Sério Gente Ficou péssimo Perfeito Legal Nossa Só isso Gente Tá Nossa Gente Gente Voltei É que o jogo O que é que eu jogue com ele Hoje Não dá para pegar nada Não estou pegando moeda Cuidado com o morceguinho Cuidado com o morceguinho Gente Difícil Não Bem Era o que ele queria Que eu jogasse Então eu joguei Gente Devia ter ido No pousar Bem A gravação de vocês Aí tá boa Tal Tá aparecendo a minha tela Acho que não Gente Vamos ver Né Né Voltei pro jogo Impossível Eu ter ganhado a Blaze Gente Olha ela Consegue esses dois amiguinhos Vou jogar com ela Vou jogar com ela Ai gente Pega ali Peguei só um Gente Tá travando o jogo Acho que é muito espaço Por causa da filmagem Né Será que para vocês Tá travando? Não sei Não sei Manda aí nos comentários Se a coisinha tá bom Se dá pra ver Eu Jogando Né A minha telinha Porque normalmente Quem joga o celular Parece Eu quero ver O bônus De estilo Dela Nossa Ela pula tão de foco Não sei Não vi direito O que é? Tô com essa Mãe Mãe Tô com essa Tô com essa Tô com essa Mãe Bem Espero que estejam gostando Por causa que quando morrer aqui Depois que eu derrotar o chefe Eu vou parar o vídeo Por causa que eu tenho Aula de inglês Mas a noite Eu voto ou Entendeu? Já vou derrotar o boss Pra Já sair logo Por causa que eu acabei De mandar um vídeo Tá ouvindo esse barulho? É Green Hill Ai Morri Não Não Bem Gente Já posso dizer Que esse vídeo acabou? Bem Tudo bem Então tchau Tchau